o saldo seus pessoal muito bom dia agora são cinco isso cinco pra seis 5 e 55 só tem 5 então aqui na avenida dos bandeirantes galera sentido abc sentido a cheta imigrantes aqui tem vadai nesse viaduto a nossa direita aqui é o porto de Congonhas facebook.com.br twitter e instagram segue lá quiser seguir o jack que é o pug do mumu eu sou o jack pug no facebook aliás no instagram e eu sou o jack no facebook tá tudo na descrição aqui do vídeo se você tem alguma dúvida oe 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 Amém. E tá difícil. Será que tem uma dragzinha? Não, não tem uma dragzinha não. Aqui tem. É isso aí galera. Mais um dia começando, mais uma missão do mundo. Tchau. 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 Galera, ninguém fica no semáforo Não será o Mumu Cascar, né? Galera, ninguém fica no semáforo E é isso aí, galera Vamos botar por aqui um forte abraço Fiquem com Deus, até mais